Vem suíte de carro Vem suíte de carro Bate o tambo Indio bate o pé no chão Bate o tambo Indio bate o pé no chão Alô, caviões da Fiel Agora é a nossa vez Vem, vem, vem comigo Aue, a menina vai espremecer Quando a caviões passar Quero ver quem vai me segurar Aue, aue, a menina vai espremecer Quando a caviões passar Quero ver quem vai me segurar A lua, a lua, vem claria A voz de tu merando na aldeia Pois no segredo a magia No encanto a profecia Um povo de guerra e luz Para nos guiar na terra E a paz vencer a guerra Vem, vem purificar Vem, vem purificar Reinaldo amor Em novo amanhã Bate o tambo Indio bate o pé no chão Doce a aurora Luz da vida Luz da vida resplandece Vem, vem, vem purificar Luz da vida resplandece Luz da vida resplandece Quando a caviões passar Quero ver quem vai me segurar Oh, a lua, vem claria A voz de tu merando na aldeia Luz da vida resplandece Reinaldo amor Em novo amanhã Bate o tambo Indio bate o pé no chão Bate o tambo Indio bate o pé no chão Vem, vem, purificar O seu fome A ilha de turma Vem, purificar Reinaldo amor Indio bate o pé no chão Bate o tambo Indio bate o pé no chão Doce a aurora Solta, luz da vida resplandece, amanhece, pra humanidade um novo lar, com a doce canção dos mensageiros de lutar, na missão da pele escura e a mal-lução dourada, saudade em duas cores, lamento em tambores, a ribeir da gente não roubada. Solta, solta, o vento da bondade e a esperança, alça a luz do céu sobre a cidade, bonança, sobre os olhos diz assim, e sem paz o feiticeiro cumprir, veja a profecia se cumprir. Aue, a menina vai estremecer, a luta da aviões passar, quero ver de barriga, a uê, a menina vai estremecer, a luta da aviões passar, quero ver de barriga, em cima. Com a lua, vem clarinha, a voz de tu merão do luteia, pois o segredo a magia, lua em campo a profecia, um povo de gama e luz, para nos guiar na terra, e a paz vencer a guerra. Com a lua, vem clarinha, a força dos índios, para nos guiar, vem purificar, do seu corpo, a ira de turma, vem purificar, em nada o amor, em novo amanhã, bate o tambor, vinde o bar de pé no chão, bate o tambor, vinde o bar de pé no chão. Vem purificar, vem purificar, vem purificar, vem purificar, vinde o bar de pé no chão, bate o tambor, vinde o bar de pé no chão. Vem purificar, vem purificar, vem purificar, vinde o bar de pé no chão, bate o tambor, vinde o bar de pé no chão. Vem purificar, vem purificar, vem purificar, vem purificar, vinde o bar de pé no chão.